Vamos ver aqui os números de atacadão, referência a 30 de nove de 2024, 3T24, começando aqui, base anual, 3T23 para o 3T24, a receita subiu 5,1%, lucro bruto 0,6% a mais, resultado operacional recuou 3,3% e o lucro do período subiu 67,4%. Margem bruta recuou um pouquinho aqui, menos 0,82 pp, margem operacional recuou 0,29 pp e a margem líquida subiu 0,29 pp de 0,49% para 0,78%. Então aqui ok, ganho de receita e um lucro maior aqui, porém parte operacional aqui recuou um pouquinho. Vamos ver aqui 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, a receita recuou 4,2%, resultado bruto menos 1,8%, lucro operacional menos 30,9% e o lucro do período menos 33%. Margem bruta subiu 0,45 pp, margem operacional menos 1,28 pp e a margem líquida menos 0,34 pp. Então aqui nós temos mais variações negativas aí, atenção em relação à queda de receita. Vamos ver aqui alguns detalhes. Na DRE resumida 3T23 para o 3T24, a receita subiu 5,1% de R$ 26,986,000 para R$ 28,369,000. Os custos aumentaram 6,2%, com isso fechou um resultado bruto 0,6% maior de R$ 5,120,000 para R$ 5,149,000. As despesas receitas operacionais, saldo negativo despesas aumentaram 1,5%, então fechou aqui um lucro operacional 3,3% menor de R$ 9,75,000 para R$ 9,43,000. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas aumentaram 3,5%, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 16,8%, menor de R$ 327,000 para R$ 272,000. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, beneficiando aqui o 3T24, fechou aqui 3T23 de R$ 194,000 para R$ 277,000, ganho de 42,8% e a Tribunal Sócios ganhou 67,4% de R$ 132,000 para R$ 221,000. Ok, aqui avanço aí no lucro, porém eu acho muito importante observar os resultados sempre aqui antes dos tributos sobre o lucro, ok? Antes dos efeitos aí de Imposto de Renda e Contribuição Social, então aqui houve uma retração, porém com IR aí, Contribuição Social acabou fechando aí com variações positivas. Vamos ver alguns indicadores aqui, lucro por ação últimos 12 meses R$ 0,01, o valor da ação utilizado para os cálculos R$ 7,49 e o PL está bem elevado aqui, hein? 631,87, um PL muito elevado, então tem muito trabalho aí pela frente, então na minha opinião aí com base neste PL, ok? E o PSR está em 0,14, bem baixinho aqui, um PSR aí ok, abaixo de 1, porém um PSR próximo de 1 aí é interessante, mas muito baixo aí o mercado pode estar aí de repente vendo alguma desvantagem, né? Então atenção aqui em relação ao PSR com um PL aqui tão elevado, um PL na minha opinião interessante aí está perto de 10, entre 5 e 10, com resultados bons. E para os padrões aí, para a economia atual, que não está muito legal, né? Com juros subindo novamente, temores aí de recessão global e as questões da China aí. E o PVP está em 0,80, a ação está com desconto de 20,4%, estamos pagando R$ 7,49 por uma ação que vale R$ 9,41, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então múltiplo aqui, 0,80, está com desconto aí. E o retorno sobre o patrimônio líquido bem baixinho aqui, 0,1%, um retorno interessante aí estaria em torno de 15%, então um PL bem elevado aqui e um retorno baixo. Vamos ver aqui, valor de mercado R$ 15,796,00, com dividendos 0% nos últimos 12 meses e alavancagem, observando uma dívida líquida de R$ 18,307,00, com um resultado operacional nos últimos 12 meses R$ 3,529,00, está em 5,2 vezes. E pelo patrimônio líquido está em 92,3%, observando a dívida líquida de R$ 18,307,00, com um patrimônio líquido de R$ 19,842,00, sempre olho na alavancagem, porque estamos vendo aqui um resultado financeiro líquido bem elevado, consumindo aí bastante do lucro operacional. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, lá dia 2 de janeiro, as ações valeram R$ 12,01,00, elas vêm perdendo aí 37,64% ao longo do ano, agora aqui em R$ 7,49,00. Observando aqui um pouco mais além, últimos 12 meses, as ações estavam em R$ 8,97,00, e agora aqui no R$ 7,49,00, uma perda aí de 16,50%. Vamos ver mais alguns números aqui, sempre olhar números, os 9 meses aqui, acumulado 2024, janeiro até 30 de setembro de 2024, contra o mesmo período de 2023, a receita está acumulando alta de 5,1% de R$ 80,245,000 para R$ 84,339,000. E saiu de um prejuízo aqui, menos R$ 230,00, para lucro de R$ 590,00, ok? Estamos vendo um progresso aí, tudo certo, muito bom. E observando aqui os últimos 12 meses, comparando com o ano completo 2023, 2023, a receita está acumulando alta de 3,7% de R$ 109,859,000 para R$ 113,95,000. E o prejuízo aqui, de menos R$ 795,000 para R$ 25,000, apesar aí de, observando aí em relação aos resultados anteriores, e a margem aqui baixinha, 0,02%, pelo menos está no positivo aqui, né? Então, tem muito trabalho aí pela frente ainda, né? Observando aí o PL e os indicadores, mas vamos ficar na torcida para a recuperação aí do atacadão Carrefour. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima!